Música Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de processos sobre contagem de pena em dobro em presídio de Pernambuco. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, reafirmou o entendimento de que não há ilegalidade na suspensão dos processos que discutem o cômputo da pena em dobro para os presos do Complexo Prisional do Curado em Pernambuco. O ministro indeferiu um pedido de liminar em habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Estado, para que a contagem em dobro fosse aplicada imediatamente em favor de um preso, o que poderia permitir sua progressão de regime penal. A contagem em dobro dos dias de pena cumpridos no Complexo do Curado foi determinada por sentença proferida em 2018 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como medida compensatória das condições degradantes do presídio. O preso, representado pela Defensoria Pública, pediu o benefício ao juízo da execução penal com a intenção de passar para um regime de cumprimento de pena mais brando. Mas o pedido ainda não foi analisado porque está pendente de julgamento o incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A Defensoria Pública sustenta que o STJ deveria caçar a suspensão dos processos na Justiça Estadual e aplicar imediatamente a contagem em dobro. No entanto, para o ministro Jorge Mussi, eliminar a requerida pelo órgão se confunde com o pedido principal do habeas corpus, que é a aplicação das determinações da Corte Interamericana, motivo pelo qual deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. A análise do mérito do habeas corpus será feita pela ministra Laurita Vaz, relatora na sexta turma.